Mais um dia por aqui, mostra aqui amor, ó, que legal gente, o mozão colocou um botinho Embaixo de onde usou pra furar e tá fazendo os furinhos, ó lá, sem sujeira gente Não cai um cisco Aham, ó, belezinha, bom que não faz sujeira nenhum Ó, daí ele já fez dois e aqui fez um e vai fazer mais um Vamos pôr os spots, que é esse daqui, ó Tá vendo? Olha que lindinhos, ele é branco com dourado Tá aqui, né, a gente vai aproveitar a instalação que já tem, já vamos pôr Aí vamos instalar mais dois, porque na sala tem só um lá perto da porta e um aqui Esse aqui que eu vou mostrar pra vocês Esse daqui é novo já, o outro aqui era bem velhinho, tudo já tava sem brilho já, coitado Aí, ó, vamos pôr três lá e vai ficar três desse lado aqui também Vai ficar bem bom, porque é os spots que a gente tem Deixa eu mostrar pra vocês como os outros tá velhinho, ó Olha só, pra vocês verem Esse aqui é o que vem na casa, né? Tudo feio Aí, ó, o Wesley já furou aqui E tá furando lá Uma gracinha, ele é branco com dourado, com as bordinhas douradas Daí o Wesley instalou esse potinho ali na furadeira E aí tem o furadorzinho certinho aqui, ó Fura Nossa, bem rapidinho E sem sujeira Aí ele vai fazer mais um lá agora E aí vai ficar bem legal Três spots lá e três aqui do outro lado E aí Música 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 Dois mil anos depois Bom dia gente, tudo bem com vocês? Mais um dia por aqui. Ontem gravei pra vocês aí, guardando as roupas. Mas dona Ju não tava muito bem. E falou com a médica dela, tá de repouso hoje. Então... Mas você nasceu antes. O Oliverzinho tá querendo vir ao mundo antes da hora. Então a Ju tá de repouso hoje e até durante essa semana aí. Porque muito provavelmente o Oliver vai vir antes. É o que nós achamos pelo menos, né? É. Amanhã tem ultrassom pra ver ele. E daí depois de amanhã consulta com a doutora. A gente vai fazer ultrassom amanhã e daí vamos passar com a doutora também. Pra ver se tá tudo certo, né? Mas que ele tá querendo vir antes. Ele tá... Tá bem encaixadinho, tá bem apertadinho e... Espero que... Tô sentindo os pródromos já. Ah, é. Tô com contração com dor. Tal dos... Dos pró... Dos pró... Pódromos? Pródromos. Pródromos. Misericórdia. Palavrão. Mas enfim, é isso aí. Bora lá. Hoje chegou a nova caminha do Kalel. Ah, eu nem contei o que eu tô com a caminha lá. Ah, não comentou. Não. Então chegou a nova caminha do Kalel. Vamos montar ela. E tudo que for rolando aí, a gente vai mostrando pra vocês. Tá bom, gente? Então, bora lá. Né, filho? Tripé, Val. Que que é esse aí, Kalel? Catupá. Tripé. Tripé? Catupá. Uhum. É de pôr a câmera, né? Cadê a câmera? Tá com o papai. É tipo... Sim. É exibido, né? Ai, que lindo. Vamos lá, gente. Com o barrigão. Tá baixíssima a minha barriga hoje. É. Bora lá, gente. Ah, acho que a gente não mostrou pra vocês. Mas ontem... Eu mostrei só no começo que você tava fazendo. Ah. Ontem eu finalizei aqui. Deu bastante trabalho, porque eu não consegui entrar num forro. Porque praticamente nem tem muita madeira pra pisar. Então eu tive que ir lá por cima do telhado, ficar pescando os fios pra poder fazer as emendas. Mas olha o lustre, como é que ficou. Ficou lindo demais. E não só os lustres, né? Olha lá, os esportes. Tem esse buraquinho aqui. Deixa eu ver... Eu vou conseguir mostrar todos pra vocês. Esse buraquinho aqui, ele já tinha, né? Daí... Coloquei aqueles outros dois. E nessa lateral também coloquei mais dois. Aquele de cima da porta ele já tinha, né? Daí eu coloquei mais esses dois aqui, ó. Nossa, ficou muito aconchegante. Ficou bem gostoso. E daí eu coloquei tudo num interruptor só. Estão junto aqui com o lustre, né? O que vocês acharam? Vocês acharam que ficaria bonito? Ficou bonito? E esse lustre a gente pagou acho que 40 reais lá no Paraguai, se eu não me engano. 40, 50 reais. Estava em promoção, era 9 dólares, se eu não me engano. Mas é isso aí. Chegou a caminha do Kaléu, né? Já deixei ela aqui. Eu vou montar ela hoje. E aí eu mostro o resultado pra vocês. Tem umas coisinhas que chegaram aqui também do correio pra mostrar. Aqui na cozinha tá tudo em ordem. Já lavei a louça. Meu PC aqui tá ligado. Esperando chegar no preço que eu quero ali do trade pra mim fazer uma operação. Enquanto não chega eu vou fazendo as coisas da casa. Aqui fora tem bastante coisa pra fazer. Põe o aspirador aqui fora pra poder higienizar ele. Quero deixar ele bem limpinho hoje que já tá na hora. Coloquei os tapetes pra secar que eu lavei ontem. Esse dredom tava na cama do Kaléu. A gente coloca ele em cima do colchão pra ficar mais aconchegante, mais maciozinho. Só que eu vou lavar. Só que pra lavar eu vou higienizar a máquina hoje. E higienizar esse ventilador. E é isso aí gente. O dia tá bonito, tá gostoso. Ontem de madrugada, quer dizer, ontem não né. Essa madrugada teve um vendaval aqui muito forte. Praticamente a gente achou que ia vir temporal. Mas choveu só um pouco e daí logo parou. Mas amanheceu gostoso. Tá ventando bastante, mas não tá frio e sozinho tá bem gostoso. Mas é isso aí gente. Bora lá. Praticamente a gente achou que ia vir. Praticamente vem lá vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E Se inscreva no canal. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. It's what you're doing, that's making me feel like I'm falling. Yeah, I'm falling in love. Yeah, I'm falling in love. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. And when you're moving... Hello, gente! Em pézinha por aqui. Hoje eu tô migrando de cômodo. Eu vou na cozinha, fico ali sentadinha conversando com o Wesley. Vou no sofá, fico ali sentadinha. Tava deitado um pouquinho. O Wesley comentou aí com vocês, né? A doutora pediu o repouso porque simplesmente o Oliver tá querendo vir ao mundo antes, né? E ele tem que aguentar pelo menos mais uma semana e meia aqui no forninho, bem quietinho, bem de boa. Então, estou desacelerando de tudo. E graças a Deus, assim, basicamente, Tower, as coisas tá sob controle, sabe, gente? Tipo, a casa em si o Wesley tá mantendo, né? Porque também é só nós dois. Então, quando eu limpo a casa, a gente mantém por um bom tempo. Organização, mozão da conta. Oi, amor! E como vocês viram aqui, chegou a caminha nova do Caléu. Eu nem tinha comentado aqui com vocês que a gente ia trocar a caminha do Caléu, né? Mas chegou hoje. Gente, chegou muito rápido. Foi o quê? Três dias já chegou. Não, nem isso, gente. Nem isso. Acho que uns dois dias já chegou. E essa cama aqui, ela é uma cama baixinha, porém ela é uma cama que aumenta. Por que eu peguei uma cama que aumenta? Porque agora, no pós-parto, vai vir alguém ficar aqui em casa, né? Tem minha mãe, tem meus sogros. Então, meus pais, no caso, né? E... A gente precisava de um lugar pra eles dormirem. Então, a última vez que a mãe veio pra cá, que veio ela sozinha, ela dormiu na caminha do Caléu, o Caléu dormiu com a gente. E tem aí o nosso sofá também, que quando abre, ele vira uma cama de casal. Ele é super confortável. Eu já cansei de falar aqui pra vocês, porque a gente já dormiu várias vezes nele. A minha cunhada, quando vem, vem dormir aqui, dormiu ali. Então, assim, ele é super confortável. Só que a gente precisa, né, de um espaço. E essa cama aqui, ela é aquela cama que aumenta, vira uma cama de casal. E a gente encontrou num preço bem legal. Agora a gente precisa ver se a qualidade é boa, sabe? Então, chegou hoje. Depois o Wesley vai abrir pra ver como é que é a qualidade. E ela é uma cama de solteiro, que você puxa a auxiliar e sobe ela, e ela vira uma de casal. São dois colchões de solteiro, sabe? Então, é bem legal. Então, depois, quando montar, eu mostro pra vocês, tá? E a cama montessora que ele tinha, a gente vendeu, porque a gente tinha comprado, né? Então, a gente vendeu e compramos essa daqui. E eu vou mostrar também pra vocês o que chegou do correio, que chegou faz dias, gente. Nessa loucura que tá acontecendo por aqui, eu até esqueci de abrir e compartilhar com vocês. Ó, nessa primeira caixinha, acredito que seja a água de limpeza... Cuidado, filho! A água de limpeza que eu... Não pode sentar, mamãe. Não pode sentar aí. A água de limpeza que eu contei com vocês, sabe? Que eu vou usar no popozinho do neném. Acredito que seja. Olha, filho! Ó, gente, é assim, tá vendo? Ó, é da Granado. É da Granado, é. Aí ela tem uma tampinha aqui, aí você aperta com o algodão aqui em cima e faz a higienização do popozinho do neném. Isso aqui, gente, é muito legal. E ele é uma água calmante, dermatológica, tudo certinho, é pra pele sensível. É polergênico, não tem perfume também. Então, eu usei no Caléozinho, vou usar no Oliver também isso aqui. E rende, gente, isso aqui vem 500ml e rende muito, muito mesmo. Eu lembro que do Calé eu comprei uma caixa na Amazon que veio com 5, com 6 ou é 4. Eu usei muito tempo, porque rende muito. E daí pra sair eu carregava o lencinho, que é mais prático do que carregar esse galãozinho, né? Aí esse aqui vai ficar ali no kitzinho de higiene. Quando for usar, eu pego o algodãozinho e faço a higienização. E daí também pedi essas combinas que eu fiz que foi tudo pelo mercado livre. pedi os algodões, ó. Aê! Esses algodões vêm os menores, gente. Como assim? Pera. E eu pedi dois pacotes ainda. Bom, às vezes já dá pra usar, né? Deixa eu ver. Ai, que dificuldade pra abrir, gente. Ai, minha nossa. Pior que é dos pequenos mesmo. Ai, gente. Olha o tamanzinho que veio o algodão. Ainda bem que eu peguei bem baratinho. Daí esses aqui, os pra limpar o rosto, eu vou ter que comprar aqui os grandão. Porque na realidade, os quadradão assim, sabe? Ai, ai, ai. Mas enfim, foi um errado, ó. E um eu já abri, então... Mas não é perdido, né? Porque daí eu consigo usar pra agilizar o rosto e tudo mais. Também chegou essa caixinha aqui. Essa caixinha que chegou faz muitos dias. Só que eu não consegui abrir antes. Olha que gracinha, gente. O jeito que veio essa caixinha. Ó. Vem uma caneta super linda. Olha. Que gracinha. É da MK Papelaria. Olha. Que linda essa caneta. Nossa, tá um cheiro aqui dentro. Essa caixinha. E daí vem um brulhadinho assim, ó. Ó, nesse papelzinho. Gente, que cheirosa. Olha. Dá até um dó de rasgar o papel. Nossa, muito cheiroso. Olha que lindo. Que lindo, que lindo. Tem essa fitinha aqui pra prender. Chaveirinhos. Ó. Um J aqui. Ai, gente, que lindo. E... É um caderno personalizado. Ó, tá vendo? Tem o J. O meu nome, Juliana Jokoski. Ó. E é um caderno mesmo, sabe? Eu prefiro caderno assim do que planner, gente. Então eu coloco a data. Uso como agenda. Uso, né? Olha só. Que lindo, eu amei. Vou deixar aqui na descrição o Instagram lá da loja. Olha que coisa mais linda. E eles fazem personalizadinho, gente. Seu gostinho. Seu é mais minimalista. Seu é mais colorido. Seu é mais romântico. E veio muito cheiroso, viu? E chegou mais uma caixinha. Essa caixinha aqui, ela chegou ontem. E essa caixinha aqui é não, gente. Vamos ver. Chegou ontem essa daqui. Eu fiquei curiosa pra saber, né? O que era. As outras ali, comprinhas, né? Eu sabia o que que era. Mas essa não. Ai, gente. É coisinhas pro Oliver. Já vou lavar. Olha só. Ai, que fofura. Aqui que é mais fácil pra mostrar. Porque é bastante coisas miudinhas, ó. Então eu vou dentro desse saquinho aqui. Bem guardadinho. Gente, viu? Muita coisa. Olha isso. Meu Deus. Meu Deus do céu. Que coisas mais lindas. E são fraldinhas personalizadas. Lembra que foi pra vocês que tinha fraldinhas do Oliver pra chegar? Ai, gente. Nem vou desdobrar todos. Porque é... Tudo do mesmo jeitinho. Tem umas maiores, umas menores. Mas olha só. Tudo no teminha de safari. Aquele ali é um leãozinho. Um elefantinho. Tudo bordadinho. Ai, gente. Gente, olha isso, Brasil. Que coisa mais linda. Pensa numa fralda macia, gente. Eu vou deixar o nome do ateliê passando aqui na tela pra vocês. E na descrição do vídeo também. Que lindo. Que capricho, né? Olha, gente. Que fofura. Olha só. Que amor. Acho que são dez, gente. Vou até ver. Outra descrição. Ai, que lindo. A zebrinha, ó. O macaquinho. Tá vendo? E tem um aqui diferente. Ai, é uma manta. Que lindo. Meu Deus. Olha isso. É uma manta. Que lindo. Olha. Bordada também. Olha, filho. Os animais. Vem ver. Coloquei aqui em cima da cama pra mostrar pra vocês. Olha só, gente. E não é fralda pequena, não. É aquelas fraldas de ombro, sabe? Olha só que gracinha. Ó, tá vendo? Ai, tem de vários animalzinhos, ó. Eu vou deixar marcadinho aqui o Instagram pra vocês, tá? Olha só, gente. Que capricho. Eu achei muito lindinho. Ó, tá vendo? E aqui a manta. Olha que gracinha. Olha que esbordados lindos. Ela é a mantinha, ó. Ela é dupla, tá vendo? Ela é bem firminha, essa parte aqui. Nossa, eu achei linda. Ó, que graça. Amei, amei, amei. Aí o que eu vou fazer? Já vou lavar, pôr ali na máquina. Lavar. Daí já deixa passadinho, sabe? E é isso. E tem mais alguns personalizados pra chegar ainda. Acredito que vai dar tempo de chegar, assim, até o neném nascer. Porque já tá pronto, sabe? Então, essa era uma remessa. Tem mais um pouquinho pra chegar. Daí finaliza os personalizados. Mas eu amei, gente. Nossa. Amei demais, demais, demais. Olha que gracinha. Muito fofo. Ai, ai, senhor. Eu não sei lidar. Olha isso. Gente, olha só. Tiramos o colchão que tava aqui, né? Mas ele vai montar a caminha. E aí E aí Tchau.